E aí pessoal, sejam todos, bem-vindos a mais um vídeo, pessoal, no vídeo de hoje trazendo aqui por vocês cara, no tutorial de como fazer a vareta reta de 70cm, cara vou deixar todas as medidas tudo certinho aí pra você que quer fazer uma pipa como essa, ok? esse material aqui eu consegui, cara, no site becodaspipas.com.br você pode estar adquirindo também lá o seu kit pra fazer 100 pipas, cara tem um kit completo lá pra você fazer 100 pipas, tem tudo, vem cola, vem seda, vareta, fibra vem tudo certinho junto com a forma também, ok? então eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês darem uma olhada de início, pessoal, nós iremos usar essas três varetas claro, a vareta de bambu de 70cm aqui, ok? tem aqui as outras duas varetas de fibra, cara, que tem a espessura igual, se eu não me engano, é 2.2 vou deixar aqui embaixo pra vocês verem bom, aqui a parte de cima, cara, ela tem esse tamanho aí, beleza? é a lateral que ela tem esse tamanho, aqui nessa lateral ela tem esse tamanho no total, ela tem esse tamanho aí que vocês estão vendo essa outra aqui, que é a parte de baixo, ela tem esse total aí, beleza? beleza? aqui nesse meio que tem esse total também e ela total aqui inteira, ela tem esse tamanho então o que a gente vai fazer, pessoal? deixa eu mostrar aqui também a parte de cima, ó a parte de cima do bambu, ela tem esse tamanho aí que vocês estão vendo a parte do meio tem esse tamanho aí que vocês estão vendo e a parte de baixo tem esse tamanho aí que vocês estão vendo enfim, pessoal, já vai largando o like aí então vamos lá, pessoal a primeira parte que a gente vai ter que fazer aqui é a parte da emenda mano, onde a gente vai amarrar aqui a fibra no bambu sempre eu falo isso pra todo mundo, cara, em todos os vídeos que eu faço fazendo alguma pipa que vocês tem que fazer da seguinte forma sempre bota a fibra em cima da parte branca do bambu aqui tá a parte verde e aqui a parte branca, beleza? essa parte aqui é a parte branca bota sempre em cima que eu vou explicar depois pra vocês o porquê ok, então vamos botar aqui beleza? a gente segura, ó a gente vai rodando, ó uma, duas, três vou rodar pro outro lado, ó uma, duas, três mais uma pra cá ok, mais uma pra cá já é o suficiente vou dar mais uma volta aqui ok nessa parte aqui o que a gente vai ter que fazer pra poder amarrar aqui pra não, tipo, ter nenhum problema dessa fibra aqui ficar escorregando a gente vai fazer o seguinte vamos pressionar aqui dá uma volta na sua mão olha lá, bota aqui, ó a linha dentro da fibra bota aqui também e puxa olha lá, vai fazer meio que um nó, cara um pequeno nó aqui, ó tá difícil de focar, né, cara? olha lá, vai fazer um nozinho, ó olha lá, terminou fazendo esse nó só puxar pra baixo você vira ao contrário pra poder amarrar a outra parte de baixo e vamos pegar a próxima fibra com a próxima fibra aqui já na marcação a gente vai fazer o mesmo processo ó, botou aqui na marcação vamos lá uma, duas, três pra cá uma, duas, três, quatro ok uma, duas, três uma, duas pera aí duas, três ok, botei mais uma pra cá ok aqui já tá pronto a gente vai fazer o mesmo processo dá uma voltinha aqui, ó na sua mão, passa aqui dentro passa aqui nessa parte também puxa pra baixo, ó ela vai dar um nó só que aqui nessa parte de baixo a gente vai fazer três vezes o mesmo processo então passa pra cá, ó aqui você sobe passa na vareta e passa nessa fibra puxa pra cá eu acho que duas vezes é o suficiente, cara não precisa ser mais que duas vezes depois de ter feito isso, cara só você rebentar a linha que já tá com um nó, cara isso daqui não vai sair como vocês podem ver aqui, ó olha lá, ó não sai, cara isso daqui já tá super firme então aqui tá pronta, cara a parte aqui da amarração, né na fibra e na vareta agora a gente vai botar a parte da forma a parte da forma, pessoal é uma parte muito simples também de se fazer, cara não tem nenhum mistério, ok isso daqui é só questão de costume, cara com prática você consegue pegar isso aqui muito fácil o que você vai ter que fazer? você tá com a linha aqui na sua mão você vai botar sempre na parte de baixo da pipa você vai começar a fazer a sua vamos pressionar aqui, ó bota o dedo gira aqui mais ou menos umas quatro vezes, ó uma, duas, três, quatro já é o suficiente dá uma volta no seu dedo e deixa a linha cair pra baixo, ó aí você puxa pra baixo lembrando eu sempre falo isso em todos os vídeos, cara a parte verde do bambu tem que estar pra cima na hora que você botar na forma então vamos lá vamos puxar pra esse lado sempre deixando essa linha aqui bem esticada, ok tem que ficar sempre bem esticada vamos pressionar aqui, ó aqui uma, duas, três, quatro eita, pera aí sempre escorrega, cara duas, três, quatro ok, deu quatro voltas deixa a linha cair puxa pra baixo beleza puxa pra cima de novo vamos lá, ó pera aí uma, duas, três, quatro volto pra baixo puxou pra baixo ok vamos lá de novo uma, duas, três, quatro volto pra baixo puxou falta só mais duas uma, duas, três, quatro volto pra baixo puxou e assim você consegue fazer rápido, cara depois que você tem uma certa prática você consegue fazer rapidão isso daqui, mano você dá pra fazer várias pipas assim, bem rápido aqui nessa parte de baixo aqui pra poder encerrar, galera como a gente pode ver aqui já tá com nozinho então o que a gente vai fazer vamos fazer mais umas duas vezes assim, ó puxa pra baixo mais uma botando pra baixo ok beleza rebentei aqui, ó isso aqui não vai sair não sai, cara pode ter certeza que não vai sair então tá aqui deixa eu tirar aqui pra vocês verem a forma tá aqui, pessoal a forma prontinha aqui pra vocês verem não sei se vai dar muito bem pra ver ok mas a forma tá perfeita, cara não tem nenhum de lado nem nenhuma parte errada aqui nessa forma então agora a gente vai fazer a parte que a gente cola essa armação aqui na seda que é uma parte também muito importante estamos aqui, pessoal com a seda essa seda aqui vai ser a seda que eu vou utilizar essa seda é um pouco diferente ela é um pouco mais cara ela não vem no kit, beleza pra você poder fazer as suas 100 pipas essa seda aqui, cara ela é recortada, mano como vocês podem ver aqui ela tem um recorte essa seda aqui não é estampada por isso que ela é um pouco mais cara você pode estar comprando ela separadamente no site então o que a gente vai fazer, pessoal? eu tô aqui com a forma então vamos passar aqui a cola que a gente tem que passar pra poder colar lembrando, galera eu nunca passo cola nessa parte aqui do meio da pipa, cara eu acho melhor não passar porque sempre estoura quando você passa no meio, ok? então vamos passar aqui em todos os lados pessoal, passei aqui cola na parte de cima aqui na parte do meio na parte de baixo então agora a gente vai fazer a parte da colagem, mano essa parte aqui é muito simples ok? deixa eu ver se vai dar aqui essa seda, mano eu acho que não pessoal, infelizmente, cara aquela seda que eu ia utilizar ela tem um tamanho um pouco menor ela não é exata pra outra varieta reta eu que peguei errado no caso então vamos utilizar essa seda aqui, cara deixa eu botar aqui essa seda aqui é uma seda do Flamengo como a gente pode ver aí eu não ligo muito pra time, cara por isso que eu pego qualquer tipo de seda e pra mim tá bom pra caramba deixa eu colar aqui, ok? ó depois de você ter botado aqui é só você pressionar exatamente aonde tá a cola aqui, ó então você vai botar na mão assim vamos botar aqui também pra poder firmar um pouco a cola na seda e aqui na parte de baixo agora a próxima parte, pessoal vai ser um pouquinho diferente, cara porque o que eu vou fazer? eu gosto de fazer pipa que não tem bainha, cara que não tem aquela voltinha aqui nessa parte aqui não tem aquela voltinha então vou fazer o seguinte vou pegar a cola aqui e vou passar aqui em cima da linha essa cola que eu tô utilizando é uma cola Cascores que se chama uma cola um pouco mais forte, cara essa cola que eu comprei separada ela não vende no site infelizmente porque ela é um pouco cara se você for pagar aí, sei lá 500ml dessa cola você paga uns 12 reais, cara por isso que não vale tanto a pena mas isso daí é questão de preferência, né? então vamos lá deixa eu botar aqui a cola vou passar em cima de toda a linha aqui pra poder colar a linha na seda, cara isso deixa a pipa muito bonita fica um pouco mais leve então agora que eu passei eu vou passar aqui o dedo em cima da cola onde eu passei na linha vou passando aqui beleza ok, passando em todos os lados beleza, terminando aqui nesse lado de cá e agora, pessoal a gente tem que esperar a cola secar e galera depois da pipa tá pronta, cara o que vocês vão fazer? vocês vão pegar o estilete que vem no kit também se vocês comprarem e forem comprar o kit vai vir o estilete vai vir a tesoura enfim continuando a gente vai fazer o seguinte vamos segurar aqui estamos na parte de cima da pipa como vocês podem ver e aqui dá pra ver até a marcação da fibra ali então o que a gente vai fazer? a gente vai botar aqui o estilete bem nessa ponta aqui ok e vai fazer o seguinte vai pressionar aqui e vamos cortando bem devagar cortamos aqui a primeira parte como vocês podem ver tá certinho ali beleza vamos cortar aqui a segunda parte também é muito fácil cortar essa parte aqui beleza e a segunda parte tem que ser com muita calma, cara se não corta a linha aqui então foi bem devagar conseguimos fazer a segunda parte deixa eu destacar aqui beleza a parte de cima está pronta como vocês podem ver aqui bem certinho agora a gente vai fazer essa parte aqui pessoal que é cortar essa parte da linha a gente vai cortar com tesoura aqui bem no canto ok eu não vou estar fazendo esse recorte agora porque é um recorte bem simples então nem vou chegar a fazer ok galera então se vocês gostaram do vídeo cara não esqueça de deixar o seu like aí se vocês quiserem comprar o kit cara com 100 pra fazer 100 pipas dessas aqui cara eu vou deixar aqui o link aqui na descrição ou você pode acessar o site becodaspipas.com.br que lá também tem vários kits lá pra poder fazer 100 pipas beleza então você pode pegar o kit sei lá da pipa pizza vai 100 pizza pegar o kit vareta reta tem diversos modelos lá então é só você conferir o link na descrição então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo fui